Na oito de manhã, tempo estável, sem previsão de chuva, tempo firme. À tarde também, aqui para a nossa região, não há previsão de chuva, mas com a divisa com o Paraná, devido à aproximação de uma nova frente fria, haverá aumento da nebulosidade, podendo ter chuvas nessas regiões. E para quinta-feira, a frente fria vai estar em sobrestato de São Paulo e podemos ter pancadas de chuva, principalmente à tarde, Carla. Ah, então amanhã o tempo já volta a ficar instável? Já volta a ficar instável até sexta-feira, né? Porque eu tenho previsão até sexta, quinta e sexta, o tempo estável aqui para todo o estado de São Paulo. E para hoje, a máxima prevista na casa dos 32 graus e a mínima registrada hoje foi 16,5. Uma grande variação de temperatura ao longo do dia, né, Burigo? Ah, sim. Agora, essa noite, quando entrou um arzinho um pouco mais frio, um pouco mais gelado, devido à passagem da frente no final de semana, mas a partir de hoje já começa a aquecer um pouquinho, vai lá. Tá certo, então, Burigo. Obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Pra vocês também, um bom dia e um bom trabalho. Um abraço a todos. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC